Fala galera, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Bunker Sobrevencialista galera No vídeo de hoje a gente está com um lugar diferente, com um traje diferente também Porque nós vamos mexer com abelha apis hoje galera E como um dos projetos para a minha propriedade é a criação de abelhas Não só pela questão do mel, mas a questão da polinização e pela importância das abelhas Eu vou estar trazendo alguns conteúdos relacionados a esse tema para o canal Tá ok? A gente está aqui acendendo nosso formigador aqui para poder trabalhar Eu peguei o enxame na isca galera, que eu vou filmar mais perto para vocês lá E eu peguei no coitê isca né, que é uma espécie de... é tipo uma cabaça né Aí está instalado faz um tempo e hoje eu vou tentar fazer transferência No entanto, eu acho que o enxame é muito pequeno, mas eu já deixei a caixa núcleo lá Eu vou passar o enxame para lá, tá bom? E eu vou filmar para vocês como é que está instalado esse enxame Então galera, como eu disse que eu ia mostrar para vocês Aqui está a caixa núcleo, com cinco quadros que a gente fez E aqui está o enxame que está instalado aqui nessa isca aqui Não sei se dá para ver muito bem, mas eu tenho um enxame de ápice aqui dentro Essa isca, esse coitê isca é como uma cabaça né Aí faz um tempo que esse enxame está aqui Eu já acho que já tem favos de cria, então pela contagem dos dias já passou os 15 dias de transferência Muito tempo, já está com 8, 9 dias já após o período mínimo Então eu acho que já posso fazer transferência para o núcleo Então galera, já posicionei tudo aqui, posicionei vocês, mas vocês estão em cima da caixa onde vou colocar as abelhas Enfim, não vai dar para gravar todo o processo, mas vou gravar um pouquinho, tá? A primeira coisa importante é EPI, você tem que estar com EPI Eu não estou com luva, porque eu enxame pequeno e também a minha luva antiferruada não chegou ainda Então eu não vou gastar dinheiro com uma luva de látex que não vai segurar a ferruada Então, a gente atura uma ferruadinha também né Mas o ideal é você estar sempre com EPI Então o que a gente vai fazer agora Eu vou bater uma fumacinha para elas se acalmarem Porque elas já estão começando a ficar um pouco agitadas E vou começar a abrir a caixa E expor os favos Conforme eu avançar no processo Eu vou estar filmando para vocês, beleza? Então é isso aí pessoal Vou fazer a fumacinha Fumacinha para elas se acalmarem Fumacinha densa e fria Densa e fria Pronto Vou esperar um pouco Uns dois minutinhos mais ou menos Para poder estar começando a abrir Elas estão se agitando muito, como vocês estão percebendo Quando se agitar bastante Vocês fazem Como assim No ar Tranquilo? Agora Agora o que a gente vai fazer? A gente vai Estar abrindo O coité Despejando as abelhas dentro da caixa Tá bom galera? Então Deixa eu tirar os favos aqui E posicionar vocês de novo Pronto Vocês posicionados de novo aqui O que eu vou fazer agora É começar Eu vou começar abrindo A isca, né galera? Coitézinho isca Ficou um enxamezinho Meio que fora de época Mas Enfim O que importa É que capturamos alguma coisa, né? Então A gente vai abrir Lógico Com muita tranquilidade Muito cuidado Se as caras agressivas Fumaça E E conforme eu avançar mais no processo Vou mostrar pra vocês Tá bom? Então galera Eu já desprendi todos os aramos aqui Agora o que a gente vai fazer? Vamos bater mais uma fumacinha Bem de levezinho mesmo Pronto Uma fumacinha bem de leve E a gente vai abrir E expor Os favos, né? Não bate muita fumaça, galera Porque senão pode espantar a rainha, beleza? Tem bastante favo aqui Não sei se vocês estão dando pra observar Vou mudar vocês de ângulo um pouco Então galera Aqui estão os favos aqui dentro Olha o estando de abelha E a gente vai passar eles pra Tirar Destampar o coité Jogar as abelhas dentro E posicionar os favos Na mesma posição Nos quadros Então galera A gente tá abrindo aqui Com muito cuidado Até então Não tomei nenhuma ferroada Mas é muito normal Se você estiver mexendo sem luva, tá? Por isso que eu não indico Principalmente Quem é alérgico Não devia nem ser apicultor Pra começo de conversa, né? Mas enfim Aqui tá, ó A gente dá uma observada Ver se Ver se aqui Não tá a rainha O que eu vou fazer? Vou Agora pegar e despejar Essas abelhas dentro da caixa Deu uma observada Pra ver se eu consigo achar a rainha Não Não conseguir Então o que a gente faz? A gente Vou ensinar a vocês O que a gente faz? A gente vai pegar e Despejar As abelhas dentro da caixa Só que tranquilo Aqui Não tem postura, cara Tem só polio Então a entrada de polio Tá legalzinha aqui Nessa coléia E agora o que a gente faz? A gente vai ensinar a gente pegar Desamarra a isca, né? Desamarrando a isca A gente depositar mais abelhas aqui E posicionar os favos no quadro Beleza, galera Com os Com as abelhas aqui A gente vai dar uma sacudida Pra cair o mais de abelhas Dentro da caixa Pra gente conseguir poder Ter acesso aos favos, né? Então Despeja-se abelha Eu sei que instintivamente Isso faz medo, cara Você balança E as ficam agitadas É normal Mas é um enxame Que tá muito Tãozinho, cara Gostei disso Alguns Alguns favos caíram Mas é normal Tá? É Aqui agora Eu tô tendo acesso às crias O importante é você Colocar eles na mesma posição Que eles estavam, né? Se eles estavam De maneira horizontal Então é assim Você deixa eles desse jeito Porque senão Elas não aceitam, beleza? Então Enquanto elas estão aqui Então Começaram a ficar meio agitadinhas Tipo assim Tranquilo Tá vendo? Litinamente As outras estão mais calmas Sem pressa, galera Sem pressa Lógico A gente tem que ter um pouquinho de pressa Mas também não adianta se afobar Porque é pelo que eu Mudaram de vocês de posição Caiu uns favos aqui Mas não tem problema A gente vai posicionar eles no quadro Posicionando no quadro A gente vai colocar dentro da caixa Beleza? Então galera A gente tá aqui posicionando Os favos no quadro Que é muito importante, né? Você colocar eles na mesma posição Que eles estavam dentro da isca, né? Porque senão o enxame abandona Embora você mesmo fazendo tudo certo Há uma chance deles abandonarem, tá? Não Muita gente não fala disso Mas tem uma porcentagem O enxame pode não gostar Da caixa, né? A rainha Se a rainha olhar e falar Não gostei Sem tela escuidora Que no caso aqui Não tem a tela escuidora adequada pro tamanho Eles podem abandonar Mas, assim Eu acho que não vão Porque Tá no tempo certo, cara Os favos tão bonitos Tem bastante cria É Então eu acho que Deixando na posição correta Acabei de levar uma ferroada Deixando na posição correta Não tem problema A abelinha me ferrou aqui Mas não dá nada, não É Como diz outra Saúde, né? Levar uma ferroadinha ou outra Faz bem pra saúde Mas, assim Isso não descarta a necessidade De a gente usar um bom IPI Minhas luvas ainda não chegaram Então sem luva, tá? Não aconselho ninguém a fazer isso Então Né? Paciência Se você tá no Se você tá, como diz Ou tá na chuva É pra se molhar Mas ninguém gosta de ficar Tomando ferroada também, né? Dói um pouquinho Beleza? Então vamos posicionar aqui Vamos dar uma Quitadinha nos favos Colocar mais liguinha ali Aquilo ali que tem pouco Só duas Aquilo ali Tem aqui mais ali Então Como eu vou passar pra uma caixa núclea, cara Não dá problema não Fica bem legal Aí quando eu Tiver adiantando o processo Eu filmo mais pra vocês, tá bom? Aqui tá o disco de CRI, né? Importante Ele tava Essa parte Era a parte de cima Então ele tem que estar na mesma posição Tá beleza? A abelha é um animal um pouco exigente Então Eu tenho que tirar esses aqui ainda E posicioná-los Né? Nos quadros E Mais um enxame Tá Tá aqui dentro Aqui, tá tranquilo Provavelmente a rainha tá aqui dentro Então agora é só posicionar Fechar tudo E tirar A isca daqui Pra não Pra eles não terem tendência A voltar pra isca, né? E aí galera? Bom, galera Então Desculpa que tava me ofegante Aqui esse macacão é muito quente As abelhas estão na caixa Os favos estão todos aqui Agora a gente vai tampar Vou colocar a proteção da chuva E já coloquei também Redução de ovado Beleza? Aí Acompanha aí Pra gente fazer a revisão Desse enxame aqui Se eu me engano Daqui a uma semana Mais ou menos Fazer a revisão desse enxame É um enxame bom, viu? Me surpreendeu Porque eu achava Que é um enxame muito menor Do que aparentou ser Quando eu cheguei na prática mesmo Era um enxame muito maior E tô muito satisfeito aí, galera Com essa captura aqui Fora de época Foi escassez Mas É isso, galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like E se inscreva no nosso canal, galera A gente tá aqui pra Contribuir com conhecimento, cara Não sou apicultor experiente Apicultor iniciante Mas tudo que eu puder aprender E compartilhar Vai ser muito útil Não só pra mim Mas pra todos vocês, tá bom? Se inscreva no nosso canal E esteja sempre preparado aí, galera